Salve rapaziada, apaixonadas por miniatras e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Meus queridos, estou muito feliz, estamos mostrando mais uma edição do quadro Coleções de Miniaturas, quadro Coleção de Miniaturas, está muito legal galera, quem está participando é o Carlos Maurício, é lá do estado do Rio de Janeiro, olha que legal, temos uma galera aí aparecendo do Rio de Janeiro, que bacana né, já tivemos de Goiânia, estados de Goiás se não me engano é isso, tivemos também, se eu for lembrar do Espírito Santo, teve bastante estados aí participando, Minas Gerais, então muito bacana e agora estamos com a galera do Rio de Janeiro, sejam todos bem-vindos né, o Carlos Maurício aí, muito obrigado pelo apoio e carinho, e ele está participando do quadro Coleções, se você quer participar é muito fácil, é só mandar o vídeo para nós, esse quadro é uma oportunidade de você estar mostrando a sua coleção aqui no canal, a qual nós somos apaixonados né, por miniaturas e também incluímos carros, se você quiser mostrar carro também fica a vontade viu, pode gravar o seu carro, contar uma história dele e mandar para nós, que nós mostramos nesse quadro também, é um quadro ao qual os inscritos podem participar mostrando a sua coleção, olha que bacana né, e como esse canal é de miniaturas e carros né, ambos podem mostrar aí, tanto a sua coleção de miniaturas como de carros, vai que você tem uma bela coleção de carro aí ó, pode trazer o vídeo aqui para nós e nós mostramos aqui no canal, muito bacana esse quadro, que eu creio que vocês tenham gostado bastante né, dá uma repercussão boa, é um quadro que eu gosto também de assistir né, miniaturas diferenciadas, de estados diferentes né, não é só aqui do São Paulo, mas no interior de São Paulo, interior do Rio de Janeiro né, Rio de Janeiro, interior de Minas, então assim, é legal a gente conhece né, vários lugares do Brasil, isso é muito bacana, e galera, vamos lá, mostrar esta bela coleção do Carlos Maurício, e se você quiser participar, só enviar para mim tá, envia, tem os links aí abaixo, tanto do Instagram, quanto do Facebook, normalmente a galera consegue mandar melhor pelo Facebook, tá, então manda aí para nós, é só gravar com o celular deitado, falar um pouquinho mais alto, um lugar iluminado, e ó, grava aí rapaziada, no máximo 5 minutos, fala o seu nome e da cidade de onde você é, e manda para nós aí, que nós vamos estar mostrando a sua bela coleção aqui no canal. Bora lá ver esse vídeo que tá muito bacana, tchau galera, fui! Fiquem com o vídeo! Boa tarde pra todos, meu nome é Carlos Maurício, eu sou do Campos Goita Casa, cidade do Rio, aqui vou mostrar minha pequena coleção que eu tenho, é, primeiro aqui é minha McLaren 650S, convencível, vem aqui o meu Camaro, Camaro Z28, de 1976, aqui é o GTR, esse GTR aqui é muito bonito, vermelhão, de 2009, outro branco, branco pérola de 2009, isso aqui é a Lamborghini Huracan, muito linda também, escala 24, todos aqui, outra Huracan amarela, isso aqui é minha 458 Itália Ferrari, La Ferrari, linda também que eu tenho, isso aqui é a Ferrari F40, fez um sucesso em 1984, muito famosa essa Ferrari, isso aqui é a F12, essa aqui é a minha F12, vergoneta, né? Isso aqui é o Dodge Charges, escala 124, tem 21 centímetros de comprimento, isso aqui é a Cura NSX, essa aqui é a minha escala de 124, agora vou mostrar a vocês agora a escala de 1,36, 13 centímetros de comprimento, começando aqui com a Lamborghini Aventador, GTR, McLaren GTR, essa aqui é a Lamborghini Sexto Elemento, essa aqui é a McLaren 675, Mustang, essa aqui é a minha Lamborghini Galardo, outro Aventador Amarelo, essa aqui é a McLaren 765, McLaren 650S, esse aqui é o Huracan de 13 centímetros, esse aqui é a escala de 1,36, vem pra cá agora, super troféu, esse aqui é a minha super troféu, Lamborghini, Lamborghini Veneno, outro Aventador Verde, McLaren GTR, Camaro, esse aqui é esse cara de 1,36, esse aqui é uma picape 4x4, esse aqui é outra caminhonetezinha, picape também, 4x4 também, pretinho, esse aqui é o meu municípiozinho de escala 1,64, é o R8, Audio R8, aí Leandro, essa é a minha coleção que eu tenho, pequena coleção, mas tá aí, tranquilo, fica com Deus, que Deus abençoe a todos, um abraço, fica com Deus, tchau!